E um homem anda na rua com espingarda e acaba preso. Atenção para este fato que aconteceu após a Brigada Militar receber a informação de que um homem estaria andando com uma espingarda lá na Avenida Francisco Esperac, no bairro São Vicente de Paula, na noite da última sexta-feira. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir, mas acabou sendo alcançado e abordado. Com ele, a polícia encontrou uma espingarda calibre .28 e duas munições intactas de mesmo calibre. Diante dos fatos, o homem de 24 anos de idade, que também estava em mandado de prisão domiciliar, foi preso e encaminhado à delegacia de polícia de Erechim, onde foi ouvido e após encaminhado, então, levado ao presídio estadual de Erechim, e agora permanece, então, à disposição da justiça. O boletim da Brigada Militar não informou qual motivo pelo qual ele estaria comandado de prisão e, por isso, estava sendo procurado pela justiça.